Te necessito, pras batidas de mi corazon Te necessito, o seu corpo no meu é tão bom Te necessito, pras batidas de mi corazon Te necessito O que é isso, bebê? Chama ela pra dançar Pega ela pra dançar lavada aí Pega ela pra dançar lavada, bebê Mulher, me diz onde te esconde Por que anda tão longe de mim? Não faz assim, quero você comigo Mulher, saudade me consome Toda vez que tu some Meu corpo sente, tua falta sente como perigo Você sabe o quanto te amo E nunca seria capaz de te deixar Com palavras ao vento te chamo Te mando milhões de mensagens, chamo pelo ar Te necessito Te necessito O seu corpo no meu é tão bom Te necessito Pras batidas de mi corazon Te necessito O seu corpo no meu é tão bom Te necessito Pras batidas de mi corazon Te necessito O seu corpo no meu é tão bom Te necessito Pras batidas de mi corazon Te necessito Eita, bebê Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que que é isso Isso é lambaçaia, bebê Beijo, coração Que que é isso, bebê Lambaçaia Mulher, me diz onde te esconde Por que anda tão longe de mim? Não faz assim, quero você comigo Mulher, saudade me consome Toda vez que tu some Teu corpo sente E a falta com o outro Você sabe o quanto te amo E nunca seria capaz de te deixar Com palavras ao vento te chamo E te mando milhões de mensagens, chamo pelo ar Te necessito Pras batidas de mi corazon Te necessito O seu corpo no meu é tão bom Te necessito Pras batidas de mi corazon Te necessito O seu corpo no meu é tão bom Te necessito Eita Te necessito Uau, 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 uai Que que é isso, bebê Isso é labaçaia Isso é labaçaia Isso é labaçaia, bebê Que que é isso, bebê